As seleções de Chile e Alemanha, que venceram na primeira rodada do Grupo B da Copa das Confederações, se enfrentam nesta quinta-feira às 15h do horário de Brasília, na Kazan Arena, na Rússia. Ambas equipes buscam um resultado positivo que pode garantir a classificação antecipada para as semifinais. Na abertura da chave no domingo, o time chileno estreou, vencendo sem grandes dificuldades, a seleção de Camarões por 2x0. Os alemães, por sua vez, estrearam encarando a Austrália e, apesar de alguns sustos, conseguiram levar a melhor por 3x2. O Chile passou pela primeira rodada sem contar com dois de seus principais jogadores, o goleiro Cláudio Bravo e o atacante Alex Sanches. O técnico alemão Joachim Löw opou as principais estrelas da Copa das Confederações e aposta em um time com jovens e vilações.